São José dos Campos, completando dia 27, 252 anos. São José dos Campos me acolheu há 37 anos atrás. Eu só tenho que agradecer a todo o povo de São José, que faz dessa cidade uma das melhores cidades para se viver do nosso Brasil. Eu amo São José dos Campos e desejo que essa cidade seja cada vez mais próspera, que o emprego, que a saúde, que o bem-estar das pessoas possam cada vez mais estar sendo melhorado. São José, obrigado por tudo que você fez para tantas pessoas que vieram de outros estados, até de outros países e você acolheu. São José dos Campos, que Deus continue abençoando. Parabéns São José dos Campos e que todos nós possamos nos alegrar com o seu aniversário.